Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui é Alu Carvalho. No vídeo de hoje vou começar a compartilhar com você alguns trechos de um livro poderoso, o livro de ouro de Saint Germain, que é o mesmo livro que também foi publicado como o livro alquímico de Saint Germain. Esse livro traz para nós o sagrado ensinamento sobre o poder do eu sou, que é Deus em ação. O livro de ouro da Irmandade de Saint Germain. Este é o sagrado ensinamento que o mestre Saint Germain dispôs para sua era de ouro e que forma o terceiro ciclo de ensinamentos da Irmandade Saint Germain, depois do qual o discípulo encontra-se com o pleno conhecimento de sua presença. Eu sou. Início Eu sou. A vida em todas as suas atividades, onde quer que ela se manifeste, é Deus em ação. E por falta de conhecimento, na forma de aplicar o pensamento, o sentimento, que os humanos estão sempre interrompendo a passagem da essência da vida. Se não fosse por essa razão, a vida expressaria sua perfeição com toda a naturalidade, em todas as partes. A tendência natural da vida é amor, paz, beleza, harmonia e opulência. Para ela, é indiferente quem a use. Continuamente está surgindo, mais e mais para manifestar sua perfeição e sempre com este impulso vivificador que lhe é inerente. Eu sou? Eu sou é a atividade da vida. É inacreditável que os estudantes mais sinceros nem sempre chegam a captar o verdadeiro significado dessas duas palavras. Quando dizeis eu sou, sentindo-as, abres a fonte da vida eterna, para que corras sem obstáculos ao longo do seu corpo do seu curso. Em outras palavras, abres amplamente a porta para seu fluxo natural. Quando dizeis eu não sou, fechais a porta ante a face desta magna energia. Eu sou é a plena atividade de Deus. Coloquei em vossa frente infinidade de vezes a verdade de Deus em ação. Quero que compreendais que a primeira expressão de todo ser individualizado em qualquer parte do universo, seja em pensamento, sentimento ou palavra, é eu sou, reconhecendo assim sua própria vitoriosa divindade. O estudante, ao tentar compreender e aplicar estas potentes, ainda que singelas leis, tem que manter uma vigilância estreita sobre seus pensamentos e atitudes. Isto porque, cada vez que alguém pensa ou diz, não sou, não posso ou não tenho, está sufocando a magna presença interna, consciente ou inconscientemente, em forma tão tangível como se colocasse as mãos ao redor do pescoço de alguém. A diferença desse gesto, na forma externa, é que podeis com o pensamento governar vossas mãos e afrouxá-las a qualquer momento. Quando alguém faz uma declaração de não ser, não ter ou não poder, coloca em movimento a energia ilimitada que continuará atuando até que seja anulada e transmutada a sua ação. Isto mostrará o enorme poder que tendes para qualificar, ordenar e determinar a forma em que desejeis que atue a grande energia de Deus. Diga-vos, amado estudante, que a dinamite é menos perigosa. Uma carga de dinamite desintegrará o vosso corpo, enquanto que pensamentos ignorantes lançados sem controle nem governo travam a roda da reencarnação indefinidamente. Ou seja, enquanto dure um decreto sem ser detido, transmutado e dissolvido, o mesmo continuará imperando. Per século século, por disposição do próprio indivíduo. Por isso, vede quão importante é que saibais o que estás fazendo quando usais atitudes incorretas impensadamente, já que estareis empregando o mais potente e divino princípio da atividade no universo, ou seja, o eu sou. Não compreendais mal, não se trata de uma atividade, ideia oriental, estrangeira, vã ou leviana, nem de nenhum exagero. Trata-se, nem mais nem menos, do mais alto princípio de vida, usado e expressado através de todas as civilizações que tenham existido. Lembrai-vos, primeiro, que toda a forma de vida, consciente de si mesma, expressa o eu sou, que é muito mais do que eu existo. Depois, em seu contato com o exterior, com atividade incorretamente qualificada, é que o estudante começa a aceitar coisas inferiores ao eu sou. Agora veja, amado discípulo, quando dizeis, eu estou enfermo, estás deliberadamente invertendo a perfeição que contém o processo vital. Não enxergais que, ou estás batizando com algo alheio que jamais o eu sou possui? Através de muitos séculos de ignorância e incompreensão, a humanidade carregou de falsidade e irrealidades, até mesmo a atmosfera que a rodeia. Por isso, tenho de repetir que, quando anunciais, estou enfermo, é uma flagrante mentira com respeito à divindade. Ela, o eu sou, jamais conhecerá a doença. Peço-vos, amado estudante, em nome de Deus, que cesseis de empregar essas falsas impressões em relação à divindade, pois é impossível que tenhais liberdade enquanto as continuais usando. Nunca será demasiado insistir convosco para que verdadeiramente reconheceis e aceiteis a magna presença de Deus, eu sou, em vosso interior, pois, categoricamente, não tereis mais condições adversas. Em nome de Deus, suplico-vos que, cada vez que vos encontreis dizendo que estás doente, pobre, ou em outras situações adversas, instantaneamente invertais esta condição fatal para vosso progresso. E declareis mentalmente com toda a intensidade de vosso eu sou, que é todo saúde, opulência, felicidade, paz e perfeição. Cessar de dar poderes às condições externas, pessoas, lugares e coisas, Quando pensais na expressão eu sou, significa que já sabeis que tendes Deus em ação, atuando em vossa vida. Não permitais que falsas avaliações, conclusões e palavras continuem governando e limitando-vos. Lembrai constantemente, eu sou, portanto sou Deus em ação, eu sou vida, opulência, verdade já manifestadas. Assim, lembrando-vos desta presença invencível, mantenha a porta aberta para que ela, a presença eu sou, mostre em vossa manifestação externa toda a sua perfeição. Por Deus, não creia que, continuando a usar decretos errados, de alguma maneira a vossa vida vai endireitar-se e manifestar coisas boas, porque é impossível que isto aconteça. Nos pastos usam-se ferros para marcar as rezes. Eu gostaria de poder marcar-vos com o ferro, que fixasse em vossa consciência o eu sou, e que não pudesseis fugir do uso constante desta grande, gloriosa presença que sois. Quando qualquer condição imperfeita aparecer em vossa experiência, declarai veementemente que não é verdade, que aceitais somente a Deus a perfeição em vossa vida. Cada vez que aceitais as falsas aparências, fareis com que elas se expressem e se manifestem em vossa vida e experiências. Não importa que creias ou não no que estou vos dizendo, isto é uma lei comprovada através de anos de experiência. Hoje a entregamos a vós para libertar-vos. Vós sabeis que no mundo ocidental as pessoas gostam de enganarem-se com a ideia de que é suficiente apenas não acreditar ou não aceitar. A antiga ideia oriental de bruxaria para estar livre dela. A bruxaria não é senão o mau uso dos poderes espirituais, os mesmos que são usados para o bem. A pior classe de bruxaria é empregada, hoje, pela política, com o uso do poder mental mal qualificado. Se essa mesma tremenda força fosse usada em sentido inverso, ou seja, para recordar que a ação de Deus está em cada pessoa que ocupa um posto oficial, aquele que a empregasse desta forma positiva não somente libertaria a si mesmo, como também preencheria o mundo político de liberdade e justiça. Viveriam os humanos em um mundo natural, onde a ação de Deus seria predominante em todos os momentos. Como foi no Egito é hoje, aqueles que usam mal o poder da mente, prendem-se eles mesmos na desarmonia, encarnação após encarnação. Fazei-vos o seguinte propósito, eu não aceito nem adoto condições do ambiente alheio ou de nada do que me rodeia, só de Deus, do bem e do meu eu sou. Precisais adquirir o hábito de governar vossa energia. Sentai várias vezes ao dia e aquietai-vos. Aquietai vosso ser externo. Isto permitirá que vos supreis com a devida energia. Aprendei a ordená-la e controlá-la. Caso quiserdes que ela, a vossa energia, esteja calma. Mantenha-vos quietos. Se a necessitais ativa, ponha-vos ativos. Tendes que enfrentar as coisas e elevar-vos acima delas. O estudante deve estar alerta para reconhecer em si mesmo os seus hábitos. Não deve esperar que alguém aponte seus defeitos. Deve examinar-se e eliminar tudo o que não seja perfeito. A forma de conseguir é declarando que não se tem tal hábito indesejável. Logo sendo, Eu, criação de Deus, sou filho de Deus perfeito. Isto traz uma liberação que não é possível conseguir de nenhuma outra forma. Permanecer com velhos costumes é como vestir-se com uma roupa antiga. Lembrai-vos, ninguém pode fazer nada por vós. Deveis fazê-lo por vós mesmos. Neste trabalho, neste ensinamento e nesta radiação, todas as coisas velhas no indivíduo saem para serem consumidas. Antes que queixar-vos de cada coisa que experimentais em vós, em vosso mundo, lembrai-vos que elas vêm para que as quieteis e as transmuteis, para que sejam transmutadas. Tende cuidado em não fixar a atenção naquelas coisas das quais quereis livrai-vos. É ridículo estar lembrando de acontecimentos que não deram certo. Não é algo maravilhoso que depois dos séculos em que estivestes construindo limitações, possais em pouco tempo estirpá-las e libertar-vos através da própria atenção e esforço? Não vale a pena? A forma mais rápida de consegui-lo é empregando o humor. A sensação leve que dá alegria, permite fazer-lhes maravilhosas manifestações. Se vós empenhais em invocar a lei do perdão, podeis consumir todas as más criações do passado com a chama violeta transmutadora, e sereis livres. Deveis ter consciência de que a chama violeta é a ativa presença de Deus agindo. Quando sentir-lhes desejo de fazer algo construtivo, esforçai-vos com todo empenho para consegui-lo, mesmo que o mundo caia ao vosso redor, mesmo que não presencieis a manifestação. Não deveis preocupar-vos. Ainda que os estudantes somente conheçam as coisas intelectualmente, não devem permitir que suas mentes voltem às condições más ou erradas do passado. Já que eles sabem que tal recordação acaba com todo êxito. É incrível que as pessoas não dominem este inimigo. Nenhum estudante pode triunfar, até que deixe de voltar-se às condições negativas que está tratando de superar. O trabalho íntegro de um mestre é tratar de fazer compreender ao estudante o que significa aceitar. Aquilo com que o indivíduo está de acordo mentalmente será aceito por ele. Se ele prende a sua atenção em uma coisa, está fazendo ou unificando-se com ela, identificando-se com aquilo de mal ou bom em que se fixou. Quando a mente aceita ou está de acordo com alguma coisa ou condição, está decretando essa condição em seu mundo. A tudo que escutais ou que meditais com atenção, estareis aceitando, pondo-vos de acordo e identificando-vos com esse algo, em virtude de vossa atenção. Acreditais que um homem que vê uma serpente cascavel enroscada, caminha deliberadamente para ela, para que o ataque? Lógico que não, pois é isto que os estudantes fazem quando permitem que sua atenção retorne aos antigos problemas. A atividade interior governa de acordo com o plano da perfeição. O exterior, quando o deixamos agir, sempre governa erradamente. Quando um quadro construtivo ilumina-se em vossa mente, torna-se uma realidade. E essa realidade surge sempre que mantiverdes esse quadro em vossa lembrança. É possível fazer-vos tão consciente da presença de Deus que a qualquer momento podereis ver e sentir sua radiação derramando-se em vós. Para tudo o que ele não quer, o estudante demonstra confiança no mundo exterior. Porém, para tudo o que deseja, deve obrigar-se a ter a mesma confiança que tem no espiritual. Deve sempre confiar em si mesmo e deve pensar como posso usar as indicações que me foram dadas a fim de intensificar esta atividade. Continua no próximo áudio. Espero que esse vídeo contribua com você de alguma forma. E se você sentir que pode contribuir com alguém que você conhece, compartilha. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, porque me ajuda muito aqui no canal. E o YouTube divulga esse vídeo para chegar a mais pessoas. E para você ser avisado quando for postado um novo vídeo, ative o sininho para todas as notificações. Gratidão e até sempre!